Como estão? O Whey Protein realmente está proibido? O Whey Protein sobrecarrega rins? O Whey Protein tem anabolizantes ou estão acrescentando anabolizantes? Qual a quantidade correta de Whey Protein para usar? E quem não pode usar? Quem tem contraindicação absoluta de utilizar? Esse vídeo é muito legal e eu preciso que você compartilhe com amigos e com familiares, com pessoas que utilizam o Whey Protein. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou cirurgião, sou colopatologista, sou criador do canal Planeta Intestino com mais de 6,3 milhões de inscritos na atual data, logo chegaremos com a tua ajuda em 10 milhões de inscritos. Só que eu tenho observado que tem pessoas que gostam dos meus vídeos, compartilham, seguem as orientações, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco, você fazer parte da nossa família Planeta Intestino. Clica onde diz inscrever se é gratuito. E outro, um pedido. Vamos tentar bater um recorde pessoal de likes nesse vídeo? Clica onde diz curtir. Não esquece que o canal é meu, o canal é seu. Planeta Intestino, nós só trazemos informações com comprovação baseadas na ciência. Pessoal, antes de eu dizer para vocês, para não ser mal compreendido, quem não pode utilizar, eu quero dar uma pequena explicação sobre o Whey Protein. Que muitas pessoas têm me perguntado se afeta a parte digestiva, se afeta a parte hormonal, se afeta realmente o intestino. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que o Whey Protein é? Na verdade, ele é uma proteína com altíssimo valor biológico. Você tem noção que tem os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa? E para melhorar, baixo teor de gordura e baixo teor de carboidrato. Sabe o que o Whey Protein é, pessoal? Vamos desmistificar, porque o nosso canal aqui foi feito para desmistificar muita coisa. O Whey Protein, quando vai fazer a fabricação do queijo a partir do leite, separa uma parte que nós chamamos de parte gorda, que é uma parte coagulada do queijo, e uma parte que é um soro, que é uma parte líquida. Essa parte líquida é o Whey, é só isso. Sabe o que fazia com essa parte líquida, com o soro que ficava dessa fabricação do queijo? Você jogava fora. Hoje em dia, é algo muito estimado pelas indústrias, pelos empresários. Isto é o Whey. É o soro líquido do queijo. E apenas isso. Então, aqui já tem muitas respostas. O Whey Protein tem anabolizante? O Whey Protein é acrescentado anabolizante? Que pessoas, às vezes, ficam com muito mito usar, não utilizar? Claro que esse vídeo, o bicho, não é explicar quais todos os benefícios de você repor proteína, você que já passou dos seus 50 anos, vai perdendo massa muscular, você que não consome muita proteína. Nós temos um outro vídeo, e eu vou deixar depois, no final deste vídeo, a sugestão do vídeo que eu gravei falando sobre as diferenças do Whey, qual a quantidade correta, quais os benefícios. Eu vou te deixar, depois é só você clicar e assistir no finalzinho do vídeo. Então, pessoal, claro que não tem anabolizante. Para com esse mito. Eu digo, às vezes eu fico uma papagaiada, um passando informação errada para o outro, e as pessoas vão compartilhando coisas que não deveriam compartilhar. O que você tem que compartilhar é vídeo tipo esse, que vai desmitificar o que... Nada mais ele é um suplemento de proteína. Ponto. É isso aí. Outra coisa que eu escuto muito, inclusive, eu vou admitir que eu já ouvi por colegas médicos, que não tem informação nem estudo sobre nada, sobre suplemento, dizendo, olha, cuidado que o Whey Protein sobrecarrega rimes, hein? E falam isso com uma didática, achando que estão falando uma grande de uma ciência. Pessoal, isso é uma mentira. O Whey Protein não sobrecarrega rins. Se você utilizar doses elevadíssimas, eu vou te dizer o que é dose elevadíssima. Se você utilizar várias vezes ao dia, vai sobrecarregar rins como qualquer outro tipo de proteína ou carne que você utilizar. Só que não esquece que excedente de proteína o corpo consegue eliminar. Claro que pessoas que fazem hemodiálise têm que ter uma correção da dose da quantidade da ingesta proteica por dia. Mas isso aí é com o teu nefrologista. Porém, esse mito de sobrecarregar rins nós temos que derrubar hoje. Quanto de proteína nós precisamos em média por dia uma pessoa? Existem vários cálculos, existem várias métricas para quem faz atividade física, para quem não faz. Mas eu vou fazer uma média para explicar para vocês. É 0,8 gramas multiplicado pelo teu peso. 0,8 gramas versus o teu peso. Vamos fazer um exemplo. 70 quilos multiplica por 0,8. 7 vezes 8 é 56. Dá 60 gramas por dia arredondando de proteína. De whey protein, o recomendado é entre 20 a 40 gramas por dia diluído em água. Outros diluem em shake, outros diluem em leite e uma série de fatores. Eu gosto realmente mais, mesmo que o gosto não é tão agradável, misturar mais com água. Uma água filtrada, uma água de boa qualidade. Mas eu não recomendo para amigos, familiares, meus pacientes, utilizar mais do que 20 gramas. Eu gosto de 20 gramas por dia e você repõe o resto das proteínas que você precisa de uma outra maneira. Pessoal, quem não pode usar? Primeiro de tudo, pessoas que têm intolerância à proteína do leite. A principal proteína do leite é a caseína. Temos pessoas que nascem com essa intolerância à proteína do leite. Outros acabam descobrindo com o passar dos anos, quando consomem leite ou qualquer derivado. Lembra que a intolerância à proteína do leite não tem nada a ver com a intolerância à lactose. É a proteína do leite. Essas pessoas não podem utilizar, em hipótese alguma, o whey. Porque o whey vem do leite. É uma extração, é o sono líquido do queijo, mas não pode utilizar. Hoje em dia tem suplementos proteicos veganos, extraídos, por exemplo, da ervilha, extraídos da amêndoa. Existem para essas pessoas que têm essa intolerância à proteína do leite. E pessoas que têm intolerância à lactose, cada vez mais comum. Nós estamos cada vez mais diagnosticando intolerância à lactose. Neste caso, você tem que utilizar um whey isolado ou hidrolisado. Hidrolisado. O que muda o isolado e hidrolisado? Quero que eu seja bem sincero para vocês. É só para gastar mais comprar hidrolisado. O isolado está ótimo. O super concentrado tem que evitar porque tem lactose. Então, você que tem essa intolerância, opte para um whey correto. Pessoal, eu não posso deixar de dizer para vocês que eu tenho uma página no Instagram que está beneficiando pessoas do mundo todo, de todos os continentes. Eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando__lemos. Só que não esqueça que tem que ter o selinho azul oficial porque tem muitas páginas falsas do Dr. Fernando Lemos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Quem não deu um like, clique agora. Isso aqui é importante para o nosso canal. E compartilhe com amigos, familiares que utilizam o Whey Protein. E compartilhe com amigos, familiares que utilizam o Whey Protein. E compartilhe com amigos, familiares que utilizam o Whey Protein. Obrigado.